Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu configurar o novo checkout transparente da Mercado Pago na Shopify. Vou te mostrar tintim por tintim como é que você deve fazer e mostrar a grande novidade que eles trouxeram, que muita gente estava pedindo, que era o suporte ao Pix. Agora você pode, nesse checkout transparente, mostrar o Pix, mostrar essa opção, você ainda pode até configurar a parcela, tem muita novidade. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudinho. Então pessoal, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, na prática, como é que a gente faz. A primeira coisa que eu quero avisar pra vocês é, cuidado pra não confundir o link do checkout anterior com o checkout novo, tá? Eu vou até colocar os dois links aqui embaixo na descrição do vídeo, dá uma olhadinha ali na descrição, porque assim você pode checar qual que você está atualmente. E também caso você queira variar entre um e outro, não sei, vai que por alguma razão tem alguma coisa que está funcionando melhor um ou no outro, pode acontecer. Por segurança, estou botando aqui, tá? Até porque como vocês vão ver, ele acabou de lançar o checkout transparente novo. Eles até dizem na descrição que está em beta, mas eu acredito que até já lançaram mesmo. Talvez seja só uma questão de atualização da descrição. Mas, por segurança, eu estou botando os dois links embaixo pra você ter. Então a primeira coisa pra você não se confundir é, aqui no nome, o antigo se chama checkout transparente, tá? Se você for no novo, ele bota checkout transparente MP, de mercado pago. Eles até mencionam Pix, outras coisas aqui, mas como as descrições podem sempre mudar, sempre dá uma olhada aqui se está escrito checkout transparente MP. Essa é a primeira dica. Segunda coisa, a instalação é como se você... Não sei se você já instalou antes algum outro aplicativo, mas é como se fosse um aplicativo da Shopify tradicional. Por exemplo, o nosso aplicativo do Boleto Recovery, que recupera boletos, ajuda você a recuperar com o checkout transparente também do mercado pago. Então o que você tem que fazer é só botar em Adicionar aplicativo e você já pode começar a usar. Por exemplo, no nosso caso, ele dá a variação gratuita de 15 dias no Boleto Recovery. No parcelamento são 7 dias. E aqui no Mercado Transparente, ele é totalmente grátis. 100% grátis, você pode instalar e já começar a usar. Então quando você botar Adicionar app, ele vai ser levado pra sua loja. Você só tem que confirmar ali que ele vai ter acesso aos seus pedidos, etc. Padrão, porque é pra ele justamente ter acesso e poder fazer essa integração do mercado pago, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que aparece dentro da loja pra você fazer a sua primeira configuração. Então clicou aqui em Adicionar aplicativo. Ele já levou aqui pro aplicativo, depois que você aceitou aquela parte, tá? E aí ele vai mostrar essa tela. Essa tela, assim, de uma forma bem simplificada, ela é pra você pegar os seus dados do mercado pago e trazer eles pra cá. Que é o Public Key, o Access Token de teste e de produção. E aqui eles já falam logo nisso, né? Não esqueçam os requisitos pra usar a sua nova versão de checkout transparente. Que é se possuir desinstalar o checkout transparente sem Pix. Era aquele checkout que eu mostrei pra vocês, que não tá escrito MP no nome, tá? Esse aqui é o antigo, você desinstala ele da sua loja. E agora deixa instalado só esse checkout transparente MP. Quando você for na parte de apps, você vai ver ali do lado que no nome que tá escrito MP, esse é o novo. Se tiver sem MP, é o antigo. Então você tem que desinstalar um pra poder instalar o outro, senão vai dar conflito, tá bom? E agora aqui pra você botar suas credenciais, você vai clicar em ver minhas credenciais, tá? Aí ele vai levar pra essa página do mercado pago, onde pode ser que você tenha que botar senha novamente, ou alguma outra validação do mercado pago, pra você poder acessar. Aí você já fazendo essa validação, você tem as credenciais de produção e credenciais de teste. Só cuidado que tem duas pegadinhas aqui, tá? A primeira pegadinha é, ele mostra primeiro credencial de teste, depois credencial de produção. E aqui aparece primeiro credencial de produção e depois credencial de teste. Então o erro que muita gente faz é botar ao contrário. Acabou botando a de produção no lugar da de teste e etc. Então dá uma olhadinha primeiro e agora eu vou mostrar a segunda pegadinha. Você vai aqui, vamos começar pela de produção então. Clica em credenciais de produção, ele vai carregar. Aí tem public key e access token, que é o que você quer. Não é pra você pegar o client ID e client secret. Tem pessoas também que acabam confundindo isso e depois não funciona. Então você vai pegar o que tá escrito exatamente, ó, public key, aperta aqui pra copiar. Aí você bota aqui, ó, em produção, cuidado pra não botar a primeira. Public key você vai colar. E depois a access token também vai copiar aqui, clicar no botão e colar. Aí você volta e faz o mesmo processo com a de teste. Aí você vai na de teste, você vai pegar também. Aqui agora só aparece public key e access token. Então você clica aqui, public key e access token, copia a mesma coisa e cola aqui, tá bom? E aí aqui tem duas opções, que é ativar o modo de teste, que é quando você quer fazer uma compra, mas ela não tá valendo. É só pra você testar se tá funcionando o seu checkout ou não. E você tem o modo também, ativar o modo de produção, que é quando a compra já tá valendo. Acredito que a maior parte das pessoas vai querer o modo de produção, mas mesmo assim tem que botar as duas informações, tá? Eles obrigam isso. E aí depois que você colocar, você vai botar em salvar alterações. Depois que você colocar como salvar alterações, ele então vai voltar àquela parte aqui em cima, que era só pra você selecionar aquela opção de produção ou teste, você pode escolher depois. Ele tem configura o seu parcelamento e juros. Nessa opção você consegue clicar, ele vai acessar a sua conta. E parece que agora tem essa nova funcionalidade que você pode selecionar as parcelas, tá? E aí uma dica pra vocês também, se vocês alterarem as parcelas, lembre em alterar depois em outros aplicativos que funcionem com isso. Por exemplo, nosso aplicativo de parcelamento. A gente funciona com parcelamento padrão, as taxas de parcelamento padrão do mercado pago, mas se você alterar, por exemplo, a parcela 1 era 3.5%, esse aqui é um exemplo, tá? A parcela 2 era 4.9%. Se você alterou alguma coisa dessas e fez parcelas diferentes, lembra depois de entrar no nosso aplicativo do parcelamento e alterar lá, da parcela 1 até a parcela 12, e alterar o percentual de juros que vão ser cobrados, tá? É pra isso não ficar diferente entre uma e outra, onde o usuário vai ver, e onde ele depois vai fazer a compra no mercado pago, pra poder estar toda a informação sincronizada certinho. Como a gente tem essa funcionalidade nova, pode ser que vocês precisem fazer esse tipo de configuração em outros aplicativos como o nosso de parcelamento. E aproveita também e teste nosso aplicativo de parcelamento. Acredito que vai ajudar bastante nas suas vendas, mostrar o preço parcelado parece muito mais barato pra pessoa poder comprar os seus produtos. E depois, a última funcionalidade que muita gente tá querendo é a questão do Pix. O que você vai fazer? Ele aparece aqui desmarcado, você tem que marcar o Pix, tá? Só que uma questão, é porque esse aqui eu já tinha configurado antes pra poder treinar, pra mostrar pra vocês. Ele vai mostrar aqui uma opção embaixo, que é pra você configurar o Pix no seu aplicativo. Então, você vai ter que baixar o aplicativo do Mercado Pago, pra poder gerar a sua chave Pix, pra depois colar aqui dentro, tá bom? Então, eu vou até botar o link aqui na descrição desse vídeo também, pra você, já que se você estiver vendo isso aqui no celular e quiser já acessar, pra você não ter que ficar procurando, ficar mais difícil pra você, eu já coloco aqui também o link pra você poder acessar o seu aplicativo do Mercado Pago, pra você poder instalar nos dois aplicativos, nos dois tipos de celular, seja de Android ou seja da Apple. E aí você consegue instalar o aplicativo e é muito fácil. Lá é só você clicar em gerar Pix, que você vai conseguir gerar essa chave, e aí você cola essa chave aqui dentro. E aí já vai funcionar, já vai estar funcionando o seu Pix, pra você poder vender pelo Pix no Mercado Pago. Aí você clica em salvar alterações, e agora tá configurado. Recomendo você dar uma testadinha na sua loja, ver se tá funcionando direitinho, tá bom? Em alguns casos, pode ser que você tenha que configurar também o Gateway de pagamento, aí vale a pena você testar. Então você, por exemplo, ir lá em configurações aqui, ir na parte de pagamentos e ter que configurar o Gateway do... Ó, provedor de pagamento, escolher um provedor, o Gateway do Mercado Pago. Configurar aqui o Gateway do Mercado Pago, tá? Também vai pedir o Client ID e o Client Secret, no mesmo lugar que a gente pegou aquelas credenciais lá, que era aqui na parte de produção, aqui se você quiser se habilitar o modo teste. Aqui, viu como é que ele pede a autenticação? Deixa eu preencher aqui rapidinho. Aí depois que eu coloquei lá os dados, você basta ir aqui em credenciais de produção e pegar aqui o Client ID e o Client Secret, que era daqui de baixo, e tem que colocar aqui, tá? Pode ser que ele peça isso, vale a pena você testar e ver. Se não estiver funcionando, pode ser que seja essa questão aqui, de você colocar o checkout configurado. Mas testa primeiro sem fazer isso do Gateway, porque você já tá conectado pelo checkout transparente, e se precisar, você coloca aqui depois, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, espero que tenha ajudado vocês. comenta aqui embaixo se você quiser ajudar, se inscreva no canal, caso você tenha gostado, tem muito mais vídeos legais para você aprender sobre dropshipping, sobre e-commerce e muito mais, e sobre Shopify também. Então recomendo que vocês vão gostar bastante, tá bom? Muito obrigado e boas vendas!